Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é mostrando os meus ovos de Páscoa. Então se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo! Gente, hoje é sexta-feira, é sexta-feira santa, então eu ainda não ganhei todos os meus ovos, só que eu vou mostrando ao longo do que eu vou ganhando, entendeu? Porque eu queria mostrar pra vocês alguns que eu não comi ainda, ou se eu já comi porque eu não aguentei. Então eu queria mostrar certinho pra vocês. Mas é isso, por isso que eu vou trocar de roupa, porque alguns eu vou ganhar só domingo, aí eu vou gravar domingo. Gente, eu tava aqui tentando corrigir a minha testa, porque assim, eu... Nada a ver com o vídeo, mas eu tava espremendo minhas espinhas nos cravos aqui da minha testa, ficou tudo, tudo feio, entendeu? E esse meu olho que tá inchado, então relevem isso, mas a gente vai experimentar chocolates. E tem um, gente, que é da Cacau Show, que tá bem famoso, e eu vou deixar por último. Sim, por último de hoje, né, porque eu só tô com alguns ovos de Páscoa. Eu ainda acho que vou ganhar mais, entendeu? Aí eu vou gravando ao longo dos dias. Mas vai ser todos antes do vídeo. Vamos começar com... Lembrei que eu esqueci de pegar um que tá lá embaixo. Depois vou lá. Vamos começar com esse daqui, gente. Lacta, branco, I love. E foi o Ricardinho que deu, meu namorado, deu esse pra mim. Ele falou que ia dar um Kinder Ovo, um do Kinder Ovo. Porém, ele foi no supermercado hoje e não achou. Deixou pro último dia? Deixou, mas tá tudo bem. Aí ele falou que só achou desse. Então ele deu dois, que vem tipo dois em cada e fica quatro, né? Só que eu já comi, né? Já comi um desse, falta mais um. E tem dois aqui ainda, só que tipo, é muito bom. Então eu tô deixando mais pro final. E o Lacta, que eu amo também, é chocolate branco. Adoro. E eu vou experimentar, mostrar como é pra vocês. Com vocês. Gente, eu botei chocolate pro resto da minha vida, juro. Eu só vou comer um pedacinho com vocês de todos. Ai, gente, vem dentro. Ó, olha o que que vem dentro. Ovinho pequenininho da Lacta. E só vou comer um pedacinho real. Ó, ai. Saiu aqui. Perfeito. Eu amo chocolate branco. E o Arctana é muito bom. Mas tô percebendo que a minha olheira nesse vídeo tá enorme. Mas enfim, eu vou tentar falar também de quem que eu ganhei, tá? Vamos pra... Ah não, eu ia mostrar o que eu ia mostrar no último. Esse aqui que eu ganhei da minha avó e do meu vô. Que é... Ovo de Páscoa gigante. Aqui. Da La Creme, que é o preto. O sabor preto que eu escolhi. Porque assim, vou falar um negócio pra vocês. Já vou mostrar até o outro aqui, ó. E um branco. Mas vou explicar pra vocês. Também ganhei da minha avó e do meu vô. Porém, eu e minha irmã, a gente comendo assim. Uma vai pedir o preto e a outra vai pedir o branco. Por quê? A gente vai dividir, tipo, uma as caçinhas do ovo vai pra ela e a outra vai pra mim, entendeu? Aí vai ficar meio a meio. Porque a gente quis fazer isso, enfim. Aqui em casa a gente divide tudo. E a gente quis fazer isso. E a minha mãe já comeu o dela, já abriu tudo mais. E eu ainda não, porque eu quis esperar pro vídeo. E é, vou abrir aqui com vocês. É o chocolate preto. A minha irmã já abriu o dela na minha frente. Aí eu vi como que era. Vem com umas trufas dentro da Cacau Show. Sabe aquelas trufas que vende na Cacau Show mesmo? Esse barulho é meio irritante, né? Gente, esse ovo é gigantesco, né? Meu Deus do céu. Ó. Vou mostrar o que vem dentro pra vocês. Esse negócio não anda. Trufas. Trufinhas. E, tipo, é uma delícia o chocolate preto, o leite. Ó, vou comer um pedacinho desse com vocês também. Nota 10. Todos pra mim mostram nota 10, juro. Eu amo chocolate. Consegui desfazer o nó. É só pegar uma pessoa fofoqueira. É sério, gente. E aí o nó já desfaz. Sério. Eu penso em alguém fofoqueira, mas alguém fofoqueira mesmo. Ela já comeu, né? Como eu falei. Eu também comi um pedacinho. Não vou mentir. Ela já comeu até as trufas. Só tem duas aqui agora. Eu não vou comer trufas, então é sacanagem, né? Vou comer um pedacinho do ovo mesmo. Que delícia. Nota 10 também. E... Tem um, gente, da Cacau Show. Que é o que tá famoso. Eu tô falando que ela é Cacau Show porque eu não sei como falar. Eu não quero falar qual é o sabor. Mas... Eu pensei que ia ser ruim. Eu pensei que era tudo mentira. Sabe o que vinha dentro e tudo mais? Mas veio tudo direitinho, gente. Juro pra vocês. Gente, porque eu vou ficar mais olhoso que um óleo mesmo. Releva. Agora eu vou lá embaixo pegar uns que estão na geladeira. Que é de colher. E vou mostrar pra vocês. E experimentar também. Ok? Só um spoiler do que eu vou mostrar e experimentar com vocês. Daqui a pouco. Pera aí. Gente, agora eu vou mostrar um que eu ganhei da minha tia e do meu tio. E da Manuzinha. Só que a minha tia que faz. E é uma delícia, gente. Juro. É uma delícia. Ganhei duas coisinhas. Vamos lá. Essa barra de chocolate. Que eu já comi, no caso. Não ela inteira, né? Mas, tipo... Gente, é a melhor barra do mundo. Juro. Ela é recheada. E a minha tia que faz. Olha isso. Olha o tanto de recheio. Eu vou morder aqui, porque eu tô com vontade. É que tava na geladeira. Eu vou deixar... Tomar. Um minuto estilente pra isso. É muito gostoso. E o mais bizarro. A minha tia que faz. Vai lá, Raja. Não dá. E não só isso. Ela também fez um ovo. De colher de prestígio. Pra quem me conhece. É porque eu amo o prestígio. Ali... Ai, o ovo quase caiu. Pera aí. Vou mostrar pra vocês direitinho. Tá meio embaçadinho assim. Porque tava na geladeira. Gente, não... Ela tá embaçada porque tava na geladeira, beleza? Mas olha isso. Tipo... É uma delícia. Eu ainda nem experimentei, mas com certeza tá muito bom. E é lindo. E é minha tia que faz. Ó. Olha isso que lindo. Muito lindo. E isso aqui... É... Aquele docinho que vende. Que é... A embalagem vermelha que eu esqueci o nome. Juro. Esqueci o nome. Hum... Não sei. Não lembro, na verdade. Mas agora eu vou comer aqui dentro mesmo. Pera aí. Eu vou... Como tava na geladeira, tá meio duro. Meio não. Tá total. A força da menina. Que delícia. Meio pai. Hum... 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 Tá muito bom, gente. Juro. Hum... Nossa, peraí. É aquele meme do TikTok. Mas não é igual mesmo, não. Tá bom de verdade. Ó... Pera. Pera. Ó o recheio. Coco. Magnífico. Delícia. Muito bom. E, gente. Gente... Agora vai ser meu último desse take aqui, porque amanhã eu não sei se eu vou ganhar mais algum. Eu acho que vou, porque eu ainda não ganhei nem da meu pai nem da minha mãe. E eu já escolhi o sabor, né? Então tem que ganhar. Mentira. Não, é verdade. Mas, ó. Mas, ó. Eu já quero ser o show de Cooks and Cream. Gente, eu sou apaixonada. Pra quem me conhece, sabe. Eu tomo milkshake de Cooks and Cream. Sorvete de Cooks and Cream. Qualquer coisa é bom de Cooks and Cream. Qualquer coisa. Mas o... O milkshake de Cooks and Cream que tem aqui na minha cidade. É o magnífico. E vamos ver se o ovo também é. Ai, vamos ver nada, gente. Eu já experimentei. Eu não vou ficar mentira que não já experimentei. E é magnífico. Esse aqui a minha mãe ganhou. O meu pai da minha avó. Mas a gente finge que é o que ganhou. Primeiramente, a gente já comeu, né? Mas tem uma metade inteira aqui, pelo menos. A outra metade já foi quase pro brejo inteiro. Olha isso. E eu vou... Pegar uma faca e cortar com vocês no meio. Ai, sabe que minha mãe vai ficar brava? Acho que não, né? É porque é dela. Ai, gente, vixuza aqui. Vou lá pegar a faca e a gente vai cortar no meio pra vocês verem o recheio. Viu, hein? Que delícia. E, ó. Olha como vem aqui na capa o recheio. Expectativa. E a gente vai ver a realidade. Mas eu já abri, né? A primeira... Primeira capinha. Eu não sei falar o nome. E é praticamente isso. Só não vem com tanta bolinha. Vem mais bolinha embaixo, assim, sabe? Mas é gostoso. Muito bom. Vamos abrir. A outra... A outra parte do ovo que eu não sei como é que fala. Belê. Ai, eu tô... Eu tô muito falando... Eu tô muito tontinha nesse vídeo. Mas eu tô toda hora falando belê, né? É que eu tô com sono, gente. Eu tava deitada aqui quase dormindo. Mas eu tinha que gravar esse vídeo porque eu queria mostrar pra vocês meus ovinhos de Páscoa. Eu tava quase me esquecendo. Antes de mostrar o cozinho da capa o chão, a gente vai pegar, mostrar esse aqui que é a minha mãe e meu pai. Esse da minha mãe e esse do meu pai. Eles ganharam do meu tio e da minha tia. Minha tia também que fez esse. Também é de coco, eu acho. Tenho certeza. Porém, a minha mãe já comeu quase o ovo inteiro. Meu pai ainda nem deu uma belificadinha de nada. Podemos ver. Quem gosta mais de chocolate? Meu pai ou minha mãe? Acertado a resposta. Minha mãe. Mentira, meu pai também gosta, mas eu dei e não comeu. E agora chegou a hora. Eu já peguei o prato e a faca pra gente cortar o nosso ovinho. Cookies and Cream. Tá com a chão que eu tô ansiosa. Primeiro, vamos dar uma atenção especial pra essa embalagem perfeita, né? Cookies and Cream. Expectativa. Esse aqui eu não gostei não, né? Mentira. Ó, a caixa é linda também. Tá meio estragadinha, né? Porque como a gente já abriu, já mexeu, tá sujo de chocolate. Aí até é a vida. Vamos abrir. Gente, coloquei aqui o ovinho. E tá vendo que ele é grossinho? Tá vendo aqui que tem uma partezinha aqui? É aqui que tá o recheio, entendeu? E vamos cortar no meio. Esse aqui é o recheio que já caiu do outra partinha do ovo, entendeu? Vou colocar aqui. Eita. Aí. Ih, faltou uma aqui, duas. É, vai ficar assim. Gente, ó. Ó o recheio. Tá vendo que as bolinhas ficaram todas embaixo? Mas eu falei que vinha, mas ficava embaixo. Tá vendo? Parece um sorvete. É muito estranho. Tipo, muito estranho e gostoso ao mesmo tempo. É perfeito. Bora experimentar. Ai, tô falando como se eu já tivesse comido. Mas eu vou comer. Hum. É molhinho. Hum. E preto. Só que recheado. Eu achei que não veio com tanto recheio. Não veio, mas esse daqui veio. E eu tô vendo também que o do pistache tá famoso no TikTok. Por vir muito recheio também, né? Ou não. Mas enfim. Nota mil pra esse, juro. É o melhor da Cacau Show. Não é o melhor ovo do mundo. Eu já comi ovos iguais, assim. Tipo, de gostoso, né? Até porque, pra mim, quem der ovo é o melhor sabor do mundo. E Kuss and Cream também. Ai, tô apaixonada. E é. Gente, esses foram os meus ovos de hoje. Que eu recebi hoje. E não vou falar ganhei. Porque nem todos são meus que eu ganhei, né? Mas enfim. Da minha família. Que vai ficar aqui em casa pra todo mundo comer. Porque aqui em casa não tem essa não. Que é meu, é seu, não. É de todo mundo. E é isso. E eu gostei de todos. Não teve nenhum que eu falei assim. Ai, isso eu não vou comer. Porque eu não gostei muito. Eu gostei de todos. Dez pra todos. Mil pra todos. Especialmente pra esse, Cacau Show. E o Kinder Ovo. E o da minha tia também, que tá magrinho. Tipo, meu Deus. De todos. Ai, não, eu não consigo escolher. Não é de todos mesmo, que eu amei. Acabou o vídeo eu. Comendo chocolate. E é o Kinder Ovo, minha preferição. Eu fui lá, gente, comendo mais dinheiro. Porque eu sou a melhor namorada do mundo. Sim. E meu namorado tava aqui em casa. E a gente reviu tudo. Eu sou a melhor namorada do mundo também. Sabe o que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês? Um ovo que eu já ganhei. Mas eu já comi ele inteiro. Porque eu ganhei faz um tempinho. Aí eu comi ele inteirinho já. Porém, é o ovo da Cacau Show. Que vem ursinho carinhoso. Você pode escolher a cor. É, obviamente, quis rosa. Mas meu namorado que me deu e ele adivinhou a cor que eu queria. Rosa. E, gente, eu ganhei, tá bom? Um ovo. Que vem ursinho carinhoso, meu boyfriend. E ele fica aqui na minha cama. Porque o ovo mesmo já comi. Só que eu acho que eu tenho foto, entendeu? Se eu tiver foto, eu coloco aqui no vídeo. Mas é. Happy, happy, happy. Com o meu ursinho carinhoso rosa. Só tem isso mesmo, o brinquedinho do ovo. Porque o ovo inteiro eu já comi. A embalagem do ovo era linda, linda, linda. Mas eu já comi ele inteiro e já cheguei fora a embalagem. Tô com o meu ursinho mesmo. É isso. Gente, voltei. Hoje é véspera. Eu tô toda cheia de espinha na minha testa. Mas vocês vão relevar. Porque, gente, tá vendo assim? É só na minha testa. A minha pele aqui tá sem nada. Tipo, sem nada de espinha, nem nada. Só aqui no casco tem cravo e aqui. Mas não me atrapalha. Mas a minha espinha, eu odeio. Mas vocês vão relevar, né? Porque eu tô com a blusa do buffet que eu tava lá. Tô toda acabada também. Minha câmera tá suja. Mas hoje é véspera de Páscoa. E eu nem liguei a ring light nem nada. Porque eu tô muito ansiosa pra comer esse ovo. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu ganhei mais ovos. Eu acho que esses foram os últimos. Mas qualquer coisa, amanhã eu mostro mais se eu ganhar. Porque eu tô ganhando tudo antes da Páscoa. Mas é. Hoje é sábado e amanhã é domingo. Que é a Páscoa. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, ele tá lindo. É meus pais que deram pra minha irmã. Só que, gente, eu não considero que é da minha irmã. Que é meu. Que é nada. Porque é nosso, entendeu? Eu já falei isso várias vezes aqui no vídeo, né? Mas aqui em casa a gente não tem essa frescura não. Que é da minha irmã. Que é nosso, não. É de todo mundo. A gente divide tudo. E é de Kinder Bueno. Kinder Ovo. Alguma coisa assim. Eu achei Kinder Bueno. Gente, tá com uma cara tão boa. Que eu vou experimentar com vocês. Que eu não experimentei real. Tipo, não experimentei real. Olha isso, gente. Vou até tirar aqui. Do pacote. Olha esses pedacinhos de Kinder Ovo aqui. Kinder Bueno, sei lá. Aqui em cima. Que delícia. Eu vou experimentar com vocês. Vamos lá. Essa colher. Essa colher é bem exótica, né? Mas é. Caramba, tá molinho. Gente, e olha que... É da minha irmã, viu? Eu tô comendo pela primeira vez. Como aqui a gente não tem essa frescura mesmo. Peraí que eu vou virar. Virei a câmera pra ver a minha reação. Esse, gente. Vocês vão ver real a minha reação, viu? Vou ter que pegar mais um pedaço. Babei aqui. Gente. Que ovo. Nota mil. Meu Deus. Que ovo. Caraca. Muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Meu Deus, gente. Tô impressionada. Meu dentinho tá sujo, amém. Guardei aqui. Agora essa embalagem mó bonitinha que a mamãe encomendou. E agora eu vou mostrar o que... Ai, meus pais deram pra mim. Que bonitinho, gente. Pra mim mesmo. Ele é um ou assim. Só que não é normal, gente. Tipo, muito pesado. Eu não mostrei pra vocês, mas eu dei um pro Ricardinho. Igualzinho a isso aqui. Igualzinho o meu. Eu dei um pra ele também. Só que ele é recheado, entendeu? Por dentro. Então eu vou mostrar pra vocês. Ele é muito pesado. Literalmente. Muito pesado. Gente, eu vou filmar de baixo pra cima mesmo. Não tá parando no caso. Peraí. Porque eu quero falar um negócio pra vocês. Esse eu vou ter que confessar que eu já... Comi. Porque como eu dei pro Ricardinho. Que é meu namorado. Eu... Ele me deu um pedaço, sabe? Olha isso, gente. É de Cookies and Cream. É o mesmo sabor que a minha avó deu pra minha mãe, sabe? Mesmo sabor. Só que eu encomendei de outro lugar. Ó, é óleo. Eu amo óleo. Eu amo Cookies and Cream. Então... Ele é recheado, gente. Meu Deus do céu. E é de Nutella, tá bom por dentro. É Nutella, Nutella. Não é aquelas Nutella que é... Nutella... Que não é Nutella, entendeu? É Nutella. Hum... E o recheio já começa aqui, tá bom? Hum... Muito bom. Hum... Tô suja. Não é igual o daquela caixão, não. Que o recheio só vem no meio. Não sei nem cortar. Porque o recheio já começa aqui, ó. Nossa, meu também, gente. Isso eu não fiquei tão impressionada quanto o outro. Porque eu não comi pela primeira vez. Mas é bom... É bom do mesmo jeito. E a mesma mulher que fez esse, também fez o outro. Ela já é minha irmã, sabe? Nota mil. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Amo ovo de Páscoa. Amo chocolate, no real, né? E agora é meu último ovo de Páscoa de hoje. Mas eu tô achando que é meu último mesmo de... De Páscoa. Porque... Amanhã já é Páscoa e amanhã... Enfim, acho que não tem mais ninguém pra eu ganhar mesmo. E foi do meu... Dos meus tios. E dos meus primos. Que eu ganhei. Esse topo da Cacau Show. Vou abrir com vocês. Esse também não experimentei. Até tá com... O lacrezinho aqui, né? Não experimentei. Mas a minha irmã já experimentou. E ela disse que é muito bom. Ela experimentou o dela, né, gente? Ah, e também não vou mostrar o dela. Mas ela ganhou um igualzinho esse, ela disse. Da Cacau Show também. Da mesma pessoa. Igualzinho o meu. E ela disse que é muito bom. Mas eu não vou mostrar pra vocês que é igual, né? Mas vamos ver se é bom mesmo, né, gente? Tudo que é chocolate é bom, né? É ao leite. Nossa, meu. Eu amo chocolate ao leite. E parece que vem coisa dentro. Nossa, vem vários bombons dentro, ó. Ai, meu Deus. Gente, é ao leite. Sabe aqueles... Basicão ao leite são os melhores, né? Não tem como. Nota a mim. Minha irmã ganhou hoje também. Ela disse que já comeu uma banda inteira. Nem sei se é assim que fala se é banda, mas uma metade inteira. Muito bom, gente. Gente, vocês já perdem? Eu ainda nem comi meus ovos. Eu só experimentei aqui no vídeo e foi isso. Sei lá. Não sei porquê, mas eu tenho que começar a comer, né? Se eu vou começar a estragar. Mas, gente. Esse. Esses foram os meus ovos. Qualquer coisa. Se eu ganhar mais um ovo. Eu mostro pra vocês. Mas eu já vou encerrar o vídeo por aqui, viu? Eu vou pegar o colar do marão. Pra ficar mais bonitinho, né? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas, gente. Não vamos esquecer o... O verdadeiro significado da Páscoa, né? O meu chocolate é bom, mas... Não vamos esquecer do verdadeiro significado que é mais importante ainda, viu? Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!